Olá gurias e gurias, tudo bem? E teremos mais um vídeo com a mesma blusa e mesmo tudo porque o pessoal aqui da rua já acordou então vai ficar impossível de eu gravar depois e aí eu tô correndo contra o tempo aqui pra poder fazer os vídeos com o mínimo de barulho pra vocês porque vocês merecem tudo de bom então não reparem se é a mesma roupa vocês entendem, né? Mas, como vocês já viram aí no título do vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o que comer antes de treinar e aí teremos um outro vídeo sobre o que comer depois de treinar e gente, não é nada difícil e nada complicado às vezes algumas pessoas gostam de fazer uma tempestade num copo d'água como diz o ditado, pra falar sobre o que comer antes e depois de treinar e não tem nada a ver esse vídeo é voltado mais para pessoas que malham em casa muitas pessoas me perguntam isso quem assistiu aos vídeos na sala de casa que tem aqui no canal, alguns exercícios que eu faço no final de semana eu sempre gravo alguma coisinha e posto e as pessoas me perguntam o que eu como antes e depois de treinar então esse vídeo é mais direcionado às pessoas que treinam super leve mesmo que não façam em casa, façam na academia, mas façam leve, tá? não é para treinos de hipertrofia, aquela coisa toda não é, isso é assunto para um outro vídeo, ok? então vamos lá o que eu preciso ter em mente antes de treinar? que o meu corpo, ele precisa ter um combustível para queimar ponto e eu preciso dar esse combustível a ele eu preciso comer se não, se eu não comer se eu não me alimentar o meu corpo, ele vai usar o músculo como energia e aí eu vou ter uma perda de massa muscular, tá? então assim, ó tu pode treinar para não ganhar massa muscular mas ninguém quer perder massa muscular, né? então eu preciso alimentar o meu corpo e o que que tu pode comer antes de treinar? por exemplo, uma hora antes de treinar tu pode comer duas bananas duas bananas, né? duas bananas tu pode comer algumas castanhas junto ou tu pode comer um iogurte natural com granola e uma maçã ou tu pode comer um sanduíche natural, né? com pão integral tu pode colocar ali um peito de peru é bom porque vai te dar um pouquinho de energia tu pode colocar alface, tomate tu pode juntar nesse sanduíche aí um suco natural de laranja, por exemplo vai te dar energia de abacaxi também é muito bom sempre natural, tá gente? tu pode comer uma saladinha leve tu pode tomar um shake, por exemplo então vocês viram o quanto é simples o que comer antes de treinar, né? a gente tem em casa, na geladeira, no armário vai ali, pega e come o importante, não faça exercício físico sem alimentar o teu corpo isso é questão de saúde o ideal é comer ali uma hora antes mas se tu não tem tempo de comer uma hora antes eu tenho meia hora pra comer antes de treinar então opta por um iogurte natural com alguns grãos isso vai te fazer bem uma banana, por exemplo uma barra de cereal também vai te fazer bem um copo de suco natural com uma fruta uma maçã, por exemplo tu pode comer tu pode tomar suco de açaí que vai te dar muita energia isso é muito bom eu como algumas coisas assim antes de treinar tipo um omelete eu como antes e depois eu não tenho muita regra como um pouquinho de frango deseado como eu já falei aqui no vídeo, tá? mas as pessoas pediram que eu desse algumas dicas simples que a gente tem em casa, na geladeira pra vocês viram o quanto a dica é simples e pra lá de caseira, né? eu sei que terá algumas pessoas aí que não vão gostar muito do vídeo porque não tem emissério mesmo, gente não precisa fazer aquela tempestade no copo d'água, aquele teatro todo pra falar o que tu come antes de treinar claro que eu não aconselho tu comer algumas besteirinhas salgadinho, bolachinha, doce isso não, né? mas essas coisinhas que eu falei aqui suco, sanduíche natural barra de cereal, fruta é uma ótima pedida e o vídeo era esse muito obrigada às pessoas que sempre assistam os vídeos na sala de casa e me pedem por esse tipo de vídeo, tá? muito obrigada mesmo pela dica eu adoro receber pedidos de vídeos adoro pra mim é muito importante um beijo pra vocês muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo